Aqui é a Danube Cabral e hoje estarei mostrando mais de 90 dicas de artesanatos com conchas do mar. Já deixa o teu like e se tu não é inscrito, inscreva-se, é de graça e aqui sempre tem dica boa. Espero que vocês gostem do vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto